Bom dia, querido amigo, querido irmão, a graça e a paz de Cristo a cada um que nos acompanha diariamente nas nossas reflexões diárias aqui, nas nossas meditações, nos nossos devocionais. Hoje eu gostaria de propor você, que certamente acompanhou a nossa meditação de ontem, e essa semana nós iremos discorrer a respeito das disciplinas espirituais. Eu gostaria de desafiar você, no dia de hoje, a prática de uma disciplina que é muito especial para o nosso relacionamento com Deus, mas pouco observado. Eu me refiro à disciplina da solitude. Em outras palavras, temos que separar um tempo para estarmos a sós com Deus. Aliás, diga-se de passagem, há muitos devocionais intitulados a sós com Deus, né? Porque isso tem a ver exatamente com a disciplina da solitude, ter um tempo só seu com o próprio Deus. O Senhor Jesus Cristo nos ensina isso. Ele nos mostra, inclusive, com o seu próprio exemplo. Cristo tinha dias muito atribulados, multidões iam ao seu encontro. Jesus curava leprosos, expulsava demônios, realizava grandes e poderosos feitos. Mas o Senhor Jesus nunca deixou de observar essa disciplina espiritual chamada solitude. Olha comigo o que diz Lucas, capítulo 5, verso 16. Ele, porém, ele aqui se referindo ao Senhor Jesus, se retirava para lugares solitários e orava. Solitude. Vivemos em dias tão preenchidos com atividades, compromissos, correrias, turbulência. Mesmo estando nesse momento de afastamento social, muitos estão trabalhando do seu lar, né? No seu famoso home office. E mal tem tempo para se relacionar com Deus. E o que Jesus nos ensina e a palavra de Deus nos afirma é que nós precisamos separar um tempo diário para estarmos a sós com Deus. Esse tempo não precisa ser subindo ao alto de um monte, não precisa ir para uma ilha deserta, pode ser no próprio quarto da sua casa, do seu apartamento, e ali, então, ter um tempo de qualidade no seu relacionamento com Deus. Um tempo onde você vai fazer, a exemplo de Lucas 5, verso 16, orar, meditar na palavra de Deus e ouvir e aprender aquilo que ele tem para a sua vida. Se você está me acompanhando no dia de hoje, terça-feira, nesse início de dia, nessa manhã, é porque você tem tentado fazer isso. E a minha palavra para você é permaneça firme, insista nessa disciplina espiritual, porque ela é extremamente produtiva, nutritiva e edificante. E com isso, só quem tem a colher os benefícios e os resultados dessa prática é você e a sua família. Lembre-se, Jesus teve muito trabalho na sua primeira vinda aqui na Terra. E certamente haverá de trabalhar bastante ainda no seu retorno, na sua segunda vinda. Mas o que Jesus nunca deixou de fazer, era de ter o seu tempo a sós com o Pai, para poder se relacionar com Ele. Que Deus abençoe o seu dia e que você possa, à semelhança de Cristo, separar parte do seu tempo para se relacionar com Ele. Que Deus o abençoe.